A Galeria dos Prefeitos de Mariópolis receberá novo porta-retrato de Mário Paulec, que foi reeleito para o terceiro mandato no município. Tem 62 anos, é empresário com ensino médio completo e casado. Para seu novo mandato, ao lado da vice-prefeita Solange Belan, acredita que terá grandes desafios para os próximos quatro anos. No terceiro mandato, a gente está com expectativa melhor ainda que o segundo, né, Beto? A gente sempre procura fazer o melhor para a nossa população, por isso que o povo acreditou novamente em Mário e Solange. E a gente está feliz aí, porque já temos vários projetos em andamento e estamos aí com o governo e deputados, né, todos assegurados para um mandato de grande valia para todos nós, maripolitanos. Perguntamos se deverá haver mudanças do primeiro escalão, que preferiu não adiantar de forma direta se haverá ou não. Nós estamos aí analisando, né, temos algumas falhas, alguns departamentos, a gente está procurando conversar com todos para que a gente consiga fazer um mandato melhor. Por isso, a gente está analisando e vendo a possibilidade de ficar com os mesmos, mas alguma coisa vai ter mudança, assim, Beto. Nós precisamos, né, nosso departamento precisa melhorar alguns departamentos para que a gente consiga fazer um mandato de qualidade. O primeiro desafio do novo mandato será a realização em janeiro da Festa da Uva, um dos principais eventos do calendário do município, que tem o título de Terra da Uva do Sudoeste. Nós estamos aí com a Festa da Uva do padroeiro São Francisco de Sales também, e nós queremos fazer uma festa, não vai ser feira. E nós, na primeira reunião que tivemos, né, alguns produtores vai cair, né, a produção, mas nós fomos atrás de outros produtores que não faziam parte da comissão da Festa da Uva, que participavam da venda da uva, e todos abraçaram essa festa para que a gente consiga fazer de grande valia para toda a nossa região. Prefeito reeleito assumiu ainda o compromisso durante a campanha para o novo mandato de implantar o modelo de gestão moderna, participativa e funcional, ampliando o diálogo com a população.